Está na hora de contar uma história de encantar Com alegria e muita magia, anda bem escutar Toc, 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 são as histórias da Xana Toc Toc Toc, 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 são as histórias Toc Toc As histórias da Xana Toc Toc, na quinta Estava encostada numa cerca a descansar Quando passou por mim um pato amarelo muito vaidoso Trazia um pequeno rádio e dançava ao ritmo da música Fiquei surpreendida quando percebi que estava a ouvir uma canção minha Olá pato, bom dia, disse-lhe Quando ele me viu, ficou maluco Começou aos saltinhos e só dizia Xana Toc Toc, é a Xana Toc Toc Calma patinho, disse para ver se ele parava Sim, eu sou a Xana Toc Toc, já me conhecias? Oh claro que sim, eu sou o teu fã número um Sou o teu fã número um O pato parecia tonto A dizer que gostava muito das minhas músicas E que me queria convidar para lanchar na sua casinha Aceitei o seu convite E combinámos que nessa tarde Eu iria lanchar com ele e a sua família Quando cheguei à tarde a casa do pato Fiquei surpreendida A casa era no meio do lago E agora? Como faço para chegar até à casa sem molhar? Estava a pensar numa solução Quando passou por mim um patinho pequeninho Que entrou na água e foi até à casa A água só lhe chegava pela cintura Devia ser um lago muito pouco fundo E percebi que podia ir a pé Qual não foi o meu espanto Quando pus o pé na água e caí Afinal o lago era fundo E eu fiquei toda molhada Uma rança altou para a minha cabeça E eu percebi que o pato devia estar a nadar E por isso parecia que o lago não era fundo Que pateta que fui! Bem, já que estava molhada Fui até à casa do pato Era uma casinha pequenina E ficámos todos muito apertados a lanchar Mas foi muito divertido Comemos frutas do pomar E cantámos muitas canções Os patinhos cantaram a mala cor-de-rosa É a mala cor-de-rosa É a mala cor-de-rosa Fiquei muito feliz por fazer amigos novos Quando estava na hora de me ir embora Fiquei a olhar para o lago Sem saber como atravessá-lo Sem me molhar O pato disse-me para não me preocupar Fez três coacoás E de repente apareceram do fundo do lago Tartarugas que se puseram em fila Com a carapaça de fora Fui saltitando de carapaça em carapaça Até chegar à margem Que divertido Adeus tartarugas Adeus patinhos Gostei muito do lanche Obrigada Mil beijinhos da Xana Toc Toc